O capítulo de hoje nos apresenta uma certeza, nenhum de nós é justo, ninguém. Mas o pior é rejeitar o desejo de Deus de nos tornar justos mediante seu perdão regenerador. E por causa disso, Deus acusa seu povo de uma vida depravada, desonesta e insensível. Ele diz, vocês se tornaram poderosos e ricos, abastados e bem alimentados, e não têm limites para praticar a maldade. A vida de quem está longe de Deus é depravada, porque o coração humano é depravado. A única solução é sermos justificados por Deus. Deus, você aceita a justificação do Pai Celestial? Aceite-o agora, Ele quer abençoar você.